NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Muito bom dia a todos. Eu queria antes agradecer ao NERES, particularmente na figura do meu amigo doutor José Paranaguá, que temos uma jornada de muito tempo de trabalho, desde não sei quando. Também ao ministro José Genor, que faz parte do NERES também, ao Gonçalo Vetina, gerente dessa casa aqui, que nos acolhe nessa discussão, e a todos vocês que estão aqui para discutir esse tema, que eu acho que tem muita relevância especificamente. O que me pediram para falar foi justamente sobre essa questão da relação que existe entre cobertura universal de saúde e sistema universal de saúde. A minha ideia seria trabalhar basicamente com alguns pontos que especificamente vão delinear como é que essa discussão está sendo colocada. primeiro tema da saúde como direito universal, que é um tema que emerge desde os anos 40, na verdade. Então, eu vou tentar recuperar um pouco como é que essa questão da saúde como um direito universal vem se colocando, não só dentro da Declaração Mundial de Direitos Humanos, 1948, mas também com uma questão que se confunde com a constituição da própria missão da Organização Mundial da Saúde. Então, é muito interessante ver essa relação que está entre uma coisa e outra e como é que essa questão foi evoluindo, passando de um ponto de vista mais abstrato para ganhar perspectivas cada vez mais concretas. Mas, na medida que você vai chegando perto do que é concreto, existe um ditado que é muito utilizado nos Estados Unidos que diz que o diabo está nos detalhes, né? Ou seja, na medida que a gente vai se aproximando dos detalhes de como passar para uma implementação específica, vão surgindo uma série de questões que passam a ser importantes divisores de água, de como essa questão vai sendo colocada. Vou falar um pouquinho como é que se tem se constituado o tema de cobertura universal de saúde. Como é que isso tem aparecido internacionalmente e como é que essa questão está sendo colocada hoje em dia e os temas que estão associados. Porque, na verdade, a cobertura universal de saúde, ela aparece como um destino, como um objetivo comum. Mas existe na discussão internacional vários caminhos para chegar à cobertura universal de saúde. E, portanto, a existência desses vários caminhos é que fazem com que, efetivamente, esse debate existe, que passa a ser muito mais um debate em torno de processos do que em torno de fins. No entanto, como a discussão, muitas vezes, ela tem um caráter apaixonado, muitas vezes o que aquilo passa a ser um processo, passa a ser um fim. E a gente deixa de esquecer o fim para discutir os processos como se os processos fossem fins. Então, essa é uma questão que a gente tem que, de alguma forma, relativizar dentro desse processo que é a constituição desse direito, especificamente. E aí leva um pouco à discussão de como a gente vai passar de uma discussão idealista para uma discussão que seja um pouco mais pragmática. E pragmática significa, efetivamente, minimizar os atritos, minimizar as arestas, muitas vezes dar um passo atrás para dar dores adiantes, mas, de qualquer forma, sempre com aquela perspectiva de que é necessário que se tenha, efetivamente, um processo que consiga preservar os fins e não se perca na discussão dos meios. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre a questão do particular e do geral. Porque, muitas vezes, a gente pensa que a discussão particular é mais importante do que o contexto geral que permite que se tenha múltiplas opções. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu vou tentar trabalhar essa discussão. Bom, a saúde como direito universal é o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 das Nações Unidas. Ela diz, basicamente, que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem-estar de si mesmo e de sua família, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais necessários. Que implicações essa discussão tem tido e que, na verdade, não tem alcançado do ponto de vista mais material é que essa visão requer a tomada de todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais como um todo indivisível e orgânico, inseparável e independente e interdependente. E, na verdade, a gente não tem tido esse tipo de questão. A gente tenta, pela própria forma como se tem a taxonomia da sociedade, a sociedade tem uma tendência inexorável a ser taxonômica, ela passa a separar as arenas de luta. E, na verdade, a gente tem que pensar que essas arenas de luta fazem parte de um todo indivisível. Essa é uma questão que eu acho que é importante a gente ter como ponto de partida. Existem várias iniciativas internacionais para alcançar a questão do direito universal, da saúde. E aí vamos pensar, vamos primeiro listar essas iniciativas e ver como é que elas se colocam. Em 1948, que foi o mesmo ano da Declaração Universal, mais recente, de direitos humanos, foi também o ano da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Onde se tem, dentro também, como um artigo da Constituição, e isso é basicamente o artigo básico da Constituição, que constitui o objetivo da Organização Mundial de Saúde, diz que todos têm o direito a alcançar o mais alto nível de saúde possível, já que a saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, convicção política, condição econômica ou social. Então, esse daí já tem, basicamente, uma questão que tem uma particularização maior para a saúde. Mas, entre 1948 e 1978, essa discussão foi uma discussão que não teve, assim, muita presença na Constituição dos países, embora a gente possa pensar que muitos avanços foram conseguidos a partir daí. Ou seja, toda a questão da discussão das políticas sanitárias em países, até mesmo com o Brasil, ela ganha muita força nos anos 50. E isso daí vem, basicamente, um pouco da interpretação dessa legislação que vem a partir daí. O Programa de Saúde para Todos, em 1978, da Organização Mundial da Saúde, foi um programa que foi consubstanciado na Conferência de Alma-Ata, ele já dá uma definição mais específica, mas, parcelizando o processo pelo qual a gente vai constituir. Ou seja, a Conferência de Alma-Ata estabeleceu que a atenção primária da saúde é um meio para tratar os principais problemas de saúde das comunidades, garantindo o acesso equitativo a serviços de promoção, prevenção, cura, cuidados, paliativos e reabilitação. Então, já é uma primeira aproximação, pelo menos assim, ao nível dos princípios, de sair de uma discussão que era até então uma discussão muito mais no plano das ideias para uma discussão baseada num certo pragmatismo. E essa ideia da atenção primária foi bastante interessante nas políticas que se desenvolveram em vários países a partir daí, porque reverteu um pouco as pirâmides entre o hospitalocentrismo e a questão específica da promoção, prevenção. E a atenção primária, também, dentro dessa perspectiva, deixou de ser vista como o primeiro nível de atenção. Quer dizer, a atenção primária é, na verdade, uma questão que envolve determinados direitos que vão até determinadas ações que são específicas do plano hospitalar. Então, esse foi um dos primeiros processos. Em 2000, eu acho que esse é um outro marco interessante e recente, a gente tem, as Nações Unidas realizaram o Millennium Summit, onde foram estabelecidos os objetivos de desenvolvimento do milênio com três ações em direção à universalização da cobertura da saúde. a questão da redução da mortalidade infantil, a melhoria da saúde materna e combater o HIV AIDS, a malária e outras doenças transmissíveis. Com isso, se criou uma agenda com objetivos e metas concretas, nos quais, em 2015, esse ano agora, os países vão ter que demonstrar os resultados. E a gente sabe que esses resultados não foram totalmente positivos em determinadas direções, mas muitos países alcançaram. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso com alguns dados que eu acho que é interessante para vocês saberem. Bom, em 2005, essa é uma outra iniciativa importante, a gente teve a Assembleia Mundial da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que levou os Estados-membros a planejar, e aí sim aparece pela primeira vez o tema cobertura universal, a transição para a cobertura universal da saúde para ser o cidadão, de modo a contribuir para o atendimento das necessidades da população em relação aos cuidados de saúde, melhorar a saúde por meio da redução da pobreza e alcançar os objetivos de desenvolvimento estabelecidos internacionalmente. Quando isso aconteceu, na verdade, dentro da OMS, várias constituições de vários países já tinham colocado o tema da cobertura universal dentro dos seus processos. Então, na verdade, nesse processo que a Organização Mundial da Saúde fez em sua Assembleia foi a expressão de vários estados, de vários países que queriam efetivamente consubstanciar dentro de um paradigma internacional aquilo que já estava acontecendo dentro, especificamente, das condições de seus próprios países. E entre 2008 e 2010, a OMS lançou os relatórios mundiais de saúde dedicados aos temas de atenção primária em 2008 e financiamento dos sistemas universais de saúde em 2010, que segundo eles são os dois elaborados no âmbito do alcance da cobertura universal. A gente sabe que a cobertura universal vai muito mais além disso, mas, na verdade, esses são dois pilares essenciais para os que se possem especificamente alcançar a cobertura universal, pelo menos garantindo um primeiro processo pelo qual se pode avançar a partir de então. Em 2013, a gente tem o Relatório Mundial da Saúde que aborda o tema da pesquisa para a cobertura universal da saúde, enfatizando temas de promoção, prevenção, tratamento e intervenções em outros setores do alcance dos benefícios para a saúde. E agora, em 2015, só para completar essa trajetória, nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável que vão substituir a agenda dos objetivos de desenvolvimento do milênio que termina em 2015, onde o tema da cobertura universal já aparece especificamente dentro como uma área dentro das 17 áreas específicas com um conjunto já de indicadores específicos que vão permitir alcançar a cobertura universal. Bom, se a gente quisesse fazer uma trajetória em 10 minutos do que foi basicamente esse processo, a gente diria que isso daí são os chamados marcos pelos quais a gente tem na discussão internacional o processo. No entanto, existe uma grande distância que nos separa de tudo isso. essa é a verdade. E essa distância que nos separa diz que, apesar das iniciativas internacionais, existe uma grande distância para a grande parte da população entre os países ricos, os países de renda média e baixa, no alcance dessa cobertura universal de saúde, o que pode estar associado a fatores relacionados a dois pontos que eu pelo menos destaquei. Um que seria aquilo que a gente fala da fragilidade da demanda. A demanda por atenção por cobertura universal é muito frágil, porque ela está baseada em uma enorme assimetria de informação. As pessoas não sabem que elas não têm atenção à saúde e não sabem como reivindicar isso. E a segunda questão, eu diria que essa talvez seja a mais grave, e aí está um pouco a falha dos governos no que a gente tem que colocar, é o tema da insuficiência da oferta. Ou seja, a oferta que existe nos países para você poder gerar sistemas de cobertura universal é muito baixa. O que acontece quando você tem uma oferta insuficiente e você tem vontade política? Você injeta mais dinheiro no sistema e esse dinheiro se perde, porque a oferta não consegue captar o recurso. Ela vai para outras áreas, ela vai gerar inflação, ela vai gerar uma série de coisas. Esse é um dos temas que eu acho que a gente tem que saber. Como fazer com que a oferta e a demanda tenham, de alguma forma, um pari-passo? E aí está uma das questões específicas. Um pouco para detalhar esse tema. Na fragilidade da demanda, existem três fatores que eu acho que são bastante importantes. Os níveis elevados de pobreza. A gente, apesar de todo o processo de redução de pobreza, que foi uma das metas do milênio e algumas coisas estão associadas a isso, a gente teve níveis muito elevados de pobreza, a gente ainda tem níveis muito elevados de pobreza na maior parte dos países. Nós temos níveis elevados de desigualdade. A desigualdade é ainda pior do que a pobreza, porque, na verdade, quando você tem um sistema que se propõe a ser universal com um coeficiente de Gini, aí eu vou falando um pouquinho de economias, de entre 0,5 e 0,6, você nunca vai alcançar uma cobertura universal, porque aqueles que estão nos 10% mais ricos ou nos 20, 30% mais ricos vão absorver a maior parte dos recursos se você não resolve um pouco outros problemas que estão na base da distribuição de renda. Então, isso daí, para mim, é uma questão bastante complicada e fala um pouco da indivisibilidade do social. O social tem que ser trabalhado em vários setores ao mesmo tempo, não somente um. A outra questão que eu queria colocar é o tema da insuficiência da oferta. Na insuficiência da oferta, eu diria que nós temos uma falta de infraestrutura na quantidade, especialização e distribuição para atender as necessidades de saúde da população. Nós temos, faltam recursos humanos qualificados, esse é um dos grandes temas ainda que a gente vai ter por muito tempo trabalhar na área de saúde e a distribuição necessária para atender essa demanda. Faltam insumos médicos, medicamentos, equipamentos e tecnologia para que na combinação adequada com a infraestrutura e com recursos humanos se possam gerar mecanismos adequados para melhorar as condições de saúde. E faltam pesquisas e desenvolvimento tecnológico para gerar soluções apropriadas para esses problemas de saúde, especialmente para a população mais carente, como os temas de doenças negligenciadas, doenças raras, uma série de coisas que efetivamente a gente não conta, mas que efetivamente ainda criam uma carga de perda social muito grande, especialmente para as populações mais pobres. E, por fim, eu acho que esse é um dos temas, que a saúde tem sido progressivamente analisado como um dos fatores que mais leva a população a empobrecer. Então, se você não tem proteção financeira necessária para os gastos de saúde das famílias pobres, a gente vai ter sempre um processo de empobrecimento. É sempre bom lembrar, por exemplo, que no caso do Brasil, se a gente tira fora os sistemas o SUS, por um lado, e o que você tem dos planos de saúde, trabalhando por fora, 33% dos gastos das famílias, um terço dos gastos das famílias no Brasil, ainda são gastos, um terço dos gastos em saúde no Brasil, ainda são gastos diretos das famílias. Então, isso daí é uma carga financeira para a população insustentável. E é mais insustentável quando a gente vê que os mais pobres estão pagando mais proporcionalmente do que os mais ricos nos seus orçamentos familiares sobre isso. Será que a gente tem como resolver esse problema? Será que a gente tem como dar essa proteção financeira? Vamos dar uma olhadinha sobre isso daí, por exemplo. A gente tem aqui que nos gastos de saúde das famílias, não sei se dá para ver as cores, mas a gente tem os países onde tem o marronzinho mais claro, tem uma proteção, tem um gasto de saúde das famílias que corresponde a menos de 20%. Depois a gente tem uma faixa que vai entre 20% a 40% onde está o Brasil. Tem uma faixa onde o gasto das famílias já chega a mais de 40% onde a gente tem pelo menos três países na América do Sul, e tem o México e alguns países da América Central que são a Venezuela e o Equador e o Paraguai. E isso daí mostra que quase todos os países da África, a gente vê os países mais pobres e os países da Ásia do Sul, são países que têm um comprometimento das famílias enorme com gasto de saúde. Então, onde está a cobertura universal se essa população está pagando tanto assim por saúde? Onde está? Como é que a gente vai resolver esse problema? Aqui se tem, por exemplo, um outro dado que é um dado de 2010 que mostra a cobertura dos objetivos de desenvolvimento do milênio, vocês desculpem que o gráfico está em inglês, e as condições crônicas e causas externas que a gente está chamando aqui de CCI. Bom, em primeiro lugar, mesmo nos objetivos de desenvolvimento do milênio, entre os países envolvidos, nós não estamos colocando aqui as regiões dos países ricos, mas colocando as regiões dos países em desenvolvimento, a gente vai ver que os países da Europa do leste e da Ásia Central, que são os que mais alcançam, não chegam a cobrir 80% das metas em relação ao que deveriam ser os objetivos de desenvolvimento do milênio. E se nós consideramos as condições crônicas e causas externas, esse percentual é muito menos, não chega a 60%. Então, o que existe de pessoas sem cobertura, não só naquilo que seria o mais básico, ou que já deveria ter sido superado, que são os objetivos de desenvolvimento do milênio de saúde, mas considerando os novos objetivos, que são as doenças crônicas e também a proteção especificamente em relação a causas externas, a gente não tem uma forma de chegar a isso nem sequer a 60% da população. Se a gente vai considerar o Sudeste da Ásia, o Sul da Ásia, a África, o Sul do Saariana, ou até mesmo, pelo menos, esses dois continentes e a Europa, quer dizer, o Oriente Médio e o Norte da África, a gente vai ver que aí nem 40% da população está tendo. Ou seja, quanto tempo a gente ainda vai lutar internacionalmente para que se possa conseguir uma cobertura universal de saúde? Vai depender muito de determinadas formas pragmáticas para que se possa alcançar isso, não é? Bom, o que aconteceu, por exemplo, com os indicadores de saúde dos objetivos de desenvolvimento do milênio para ser um pouco mais específico entre 1990 e 2011. Isso foi uma base de dados que foi gerada pelo Banco Mundial agora recentemente que faz uma análise de 91 países e não se tem recursos para todos os indicadores porque, muitas vezes, não se tem as mesmas pesquisas para todos os países. Mas, basicamente, são dados baseados em pesquisas domiciliares. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse caso, que no caso de reduzir crianças a proporção de crianças com desnutrição crônica, esse indicador de crianças com redução crônica melhorou em 64% dos países, ou seja, 36% dos países não melhoraram a condição. Crianças com baixo peso 80% melhoraram, mas 20% não melhoraram. A gente não está nem dizendo se o educador está adequado, está só perguntando se nesse período se melhorou ou se não melhorou. As taxas de mortalidade infantil melhoraram em 93% dos países, mas em 7% não melhorou. O ciclo completo de imunização melhorou em 73%, mas 27% não melhoraram. Mulheres com acesso à contracepção, só 41%, 59% não melhoraram. Prevalência de HIV, 67% melhoraram, 33% pioraram. E assim vai. E se a gente pensa o tema da desigualdade no indicador, que é uma coisa muito pior ainda, porque a gente vê se esse desigualdor melhorou, mas melhorou para quem? A gente vai ver que 45%, no caso de crianças com desnutrição crônica, melhoraram a desigualdade, mas em 55%, a maioria, a desigualdade aumentou, ou seja, o mais pobres foram prejudicados nesse processo. O que essa coluna está mostrando é basicamente isso. Em alguns indicadores como taxa de mortalidade infantil, a desigualdade só melhorou em 34% dos países, em 66% piorou. Ou seja, de que nós estamos falando, então, especificamente? Nós estamos falando de um processo onde a gente nem sequer alcançou a cobertura, mas pior do que isso, em muitos indicadores que são importantes, a desigualdade tem aumentado. Vamos pensar um pouco nisso. Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que ver como a gente pode ser mais efetivo para evitar que a desigualdade nos indicadores aumente, pelo menos isso, e que efetivamente os indicadores tenham um meio, um compromisso específico para ser coberto. as principais conclusões dos estudos existentes sobre o objetivo de desenvolvimento do milênio entre 1990 e 2011 mostram que grandes progressos foram encontrados para alcançar o objetivo de desenvolvimento do milênio, mas alguns indicadores tiveram mais progressos como cobertura pré-natal, por exemplo, do que outros, como imunização. a gente vai ver que mesmo assim muitos países tiveram retrocesso no acesso aos objetivos do milênio. Um quarto dos países tiveram retrocesso em imunização, um terço em baixo peso ao nascer e um quinto em desnutrição crônica. Bom, mesmo assim muitos países tiveram retrocesso, então a gente já viu. E na maioria dos países 40% mais pobres têm tido melhorias nos indicadores mais rápidas do que os 60% mais ricos, o que demonstra progressos na redução da desigualdade, mas nem tanto progresso assim. porque muitos países 40% os 40% mais pobres não têm tido progresso no alcance dos indicadores, especialmente para crianças onde indicadores com mortalidade infantil e desnutrição crônica não melhoraram para esse grupo e não melhoraram em pouco menos da metade dos países. Isso leva à seguinte pergunta que eu acho que é um pouco a questão. Poderiam nesses países onde prevalecem as desigualdades políticas universais resolverem as deficiências ou seriam necessárias ações focalizadas que levassem esses grupos a melhorar seu status de cobertura. Porque essa é uma das questões bases. Quando a gente trabalha com a universalização, a gente pode manter o objetivo da universalização, mas a gente tem que dar prioridade aos menos iguais, para parafrasear novamente a fábula do Jorge Warren em 1984, quando ele diz que o grande problema que você tem na questão da constituição da revolução dos bichos são os mais iguais e os menos iguais. A outra questão, a realidade mostra que mesmo recebendo mais atenção à saúde, a qualidade dos serviços que chegam aos mais pobres é sempre pior. E esse é um dos problemas que eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Bom, de acordo com a OMS, e aí vamos trabalhar um pouco com os parâmetros que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, o que é a cobertura universal da saúde? Eles dizem que é a cobertura integral do serviço de saúde para todas as pessoas sem que elas venham a sofrer prejuízos financeiros ao receber esses serviços. Uma das coisas que a Organização Mundial da Saúde tem enfatizado muito é essa questão da proteção financeira. O que recebem corresponde ao espectro completo de serviços de saúde essenciais e de qualidade, incluindo a promoção à saúde, a prevenção, o tratamento, a reabilitação e cuidados paliativos. A proteção financeira do serviço de saúde é financiada por impostos e ou contribuições, incluindo aquelas para a Seguridade Social. Os recursos são administrados de forma a diluir os riscos financeiros associados às doenças e permitir subsídios cruzados dos mais ricos aos mais pobres. Não interessa como, pode ser através da via puramente fiscal, pode ser através da Seguridade Social e também dos mais saudáveis aos doentes, aumentando o acesso a ambos dos serviços necessários e a proteção contra os riscos financeiros. Então, essa é a definição pela qual a OMS trabalha nesse momento. E como alcançar a cobertura universal de saúde? A OMS tem trabalhado em três dimensões relacionadas a isso, que é aquilo que alguns estão chamando hoje em dia do cubo de Evans, que tem basicamente três questões. A inclusão da população, todos devem ter acesso aos serviços de meios de cuidar da sua saúde, a inclusão dos serviços, a busca progressiva da integralidade na atenção, incluindo novos serviços, e o terceiro que é a proteção financeira, reduzir o nível de gasto direto das famílias com saúde até o seu desaparecimento. E aí está um pouco a ideia do cubo, que é muito concentrada basicamente nesses três aspectos. A gente tem um cubo que de um lado reflete os recursos captados até o momento, os serviços até o momento cobertos e basicamente a população que até o momento coberta. E o objetivo é fazer com que esse cubo possa chegar à sua maximilidade, ou seja, maximização possível, ou seja, fazer com que todos sejam entendidos, que todos tenham todos os serviços e que todos não tenham perdas financeiras ou riscos financeiros associados a essa cobertura. Essa é a ideia que está por trás da questão da universalização da saúde. E os respeitos esperados da cobertura universal no resultado dessa opção, primeiro, trabalhar nos insumos e processos para que isso seja ocorrido, ou seja, se trabalhe no financiamento da saúde, na força de trabalho e saúde, em medicamentos, produtos de saúde e infraestrutura, informações de governança e legislação. Trabalhar também nos produtos, acesso a serviços e disponibilidade, incluindo medicamentos, qualidade e segurança, do serviço, utilização do serviço, recursos financeiros captados e prontidão para a crise, que esse é um outro problema também. Nem todos os países têm a preparação necessária para enfrentar crises de saúde. Muitos dos problemas hoje em dia, com essa questão da mudança climática, vão ser, nos próximos anos, crises nos quais a gente não vai poder, de alguma forma, estar preparado. Então, o tema da preparação para a crise passa a ser uma coisa muito importante por causa da questão das mudanças climáticas. Resultados, que isso leva, cobertura das intervenções, proteção contra o risco financeiro, mitigação do fator de risco, o impacto, melhores condições de saúde, melhor bem-estar financeiro, maior resposta do sistema de saúde e maior segurança da saúde. E isso leva a termos de quantidade, qualidade e equidade, são os três objetivos, e leva em consideração todos os determinantes sociais que estão por trás disso. O problema básico que eu diria é que, para se você chegar a isso, a gente tem um destino comum, que a gente sabe qual é, mas os caminhos são muitos. E a gente tem que ver, basicamente, como avaliar, que a cobertura universal de saúde é um destino almejado por todos e existem muitos processos ou caminhos pelos quais se pode chegar a esse destino. Mas, dependendo do que se almeja, se pode ser uma utopia inalcançada, ou seja, se a gente coloca desde o início alguma coisa que a gente quer uma cobertura, mas a gente não vai fixando as metas e não vai fazendo um planejamento passo a passo de como é que essa questão vai ser colocada, a gente não chega lá. E também, uma coisa que é importante é fazer um benchmarking com os países próximos da universalização e aproveitar as lições aprendidas, tanto aquelas que foram exitosas como aquelas que não foram exitosas para não tomá-las de novo. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão. Algumas das lições são as aprendidas com os países que quase chegaram à cobertura universal, porque a gente não pode dizer que nenhum país chegou especificamente, mesmo porque cobertura universal, do meu ponto de vista, é aquilo que a gente chama em inglês de um moving target, ou seja, é um objetivo que vai estar sempre se movendo, e por se mover. A gente não vai nunca alcançar essa questão se a gente pensa de um ponto de vista muito estrito, mas a gente tem que saber o que a gente quer alcançar, por isso que é importante fixar metas. Então, as lições que, pelo menos, eu poderia sintetizar algumas delas são que a construção da universalização deve ser um processo incremental. Segundo, não pode comprometer ou retardar o processo de desenvolvimento econômico. Ela tem que andar para e passo com aquelas outras questões todas já dado o que a gente colocou no início, da integralidade da questão dos direitos. deve procurar sinergias com os fatores que favorecem a estabilidade e o crescimento. Deve se orientar para o alcance de resultados e não somente para o desenvolvimento de processos, servindo mais aos que menos têm. Ou seja, então, aí tem duas coisas. Primeiro, manter o foco nos objetivos e, depois, tentar reduzir as inequidades dentro do processo. Deve respeitar a cultura e a economia política de cada país, buscando envolver a todos em sua construção de forma consensual. Eu diria, e eu sempre defendo isso porque eu participei da construção do SUS desde o seu início, que o SUS foi um processo exitoso porque ele conseguiu fazer uma mudança muito drástica num momento em que a sociedade brasileira estava numa fase difícil. Então, a proposta do SUS era uma proposta que foi exitosa porque ela conseguiu dobrar as condições de economia política naquele momento para a sua construção. eu não diria que essa proposta seria possível em outros países onde as radicalizações e onde os ângulos são muito piores. Então, a gente tem que tentar, nesse caso, outros processos. O papel do Estado é diferente nesses países e deve promover a solidariedade e a coesão social na sua implementação. Essa é uma outra coisa que tem que se colocar. Então, com esses tipos de lições, são só algumas e muitas outras, a gente pode trabalhar um pouco com algumas experiências. Uma coisa que eu estou, que é interessante, porque agora vários organismos internacionais estão se dedicando sobre isso, o Banco Mundial acabou de lançar no ano passado um livro que fala sobre a universalização de cobertura para o desenvolvimento sustentado em 11 países. Dentro desses 11 países, tem alguns países envolvidos, como o Japão e a França, mas tem muitos países em desenvolvimento que ainda estão no processo de construção, como a Turquia. Então, é interessante ver, basicamente, que tipo de processo estão sendo colocados dentro desses países. Esse livro é um livro interessante. Eu, no meu blog, já fiz um anúncio dele. Vocês podem baixar o livro se vocês fazem o download a partir do meu blog. Bom, mas ao longo da história recente, diferentes caminhos têm sido utilizados para a cobertura universal de saúde. E esse caminho mistura do ponto de vista do financiamento, fundos da Seguridade Social, fundos públicos fiscais e fundos privados voluntários, regulados e outros. Do ponto de vista da prestação de serviços, se baseiam em redes públicas, privadas ou mistas. Mas, em todos os casos, e isso é que é questão fundamental, aumenta a regulação pública com o crescimento do papel do Estado na garantia da cobertura extensa, integral, qualidade e equidade. Então, em qualquer processo, o que não pode faltar é isso. É o papel do Estado na regulação pública adequada dessa questão. Não interessa se o acordo dos gatos, o importante é, efetivamente, que eles possam caçar ratos. Então, essa é uma questão específica que a gente tem que trabalhar nesse processo. É importante, mas é importante ter a regulação pública. Então, é necessário desfazer, nesse caso, alguns mitos sobre a cobertura universal. Cobertura universal não é apenas o financiamento do sistema de saúde. Tem muita gente que está dizendo que a cobertura universal vai ser só financiamento. Não é. Ela inclui também mecanismos de entrega do serviço, sistemas de distribuição de medicamentos, força de trabalho em saúde, redes e sistemas de informação e comunicação, tecnologia, e isso é uma coisa fundamental. Hoje em dia, a gente não pode pensar na saúde universal. Se a gente não tem um bom sistema de informação de saúde com protocolo eletrônico, com cartão de saúde para todo mundo, e assim por diante. Sistema de sistema de medicamentos, a força de trabalho em saúde, redes de sistema de informação e comunicações, tecnologias de saúde, mecanismos de garantia de qualidade, governança e legislação. O segundo, a questão seria cobertura universal não se refere apenas à garantia de entrega de um pacote mínimo de serviço de saúde. Tem muita gente que diz, a gente está entregando só um pacote mínimo de saúde. Não é. É, na verdade, uma progressiva expansão da cobertura de saúde e proteção contra riscos financeiros na medida que mais recursos vão se tornar disponíveis. Mas o objetivo é a integralidade possível naquele momento. Terceiro, cobertura universal não significa cobertura gratuita para todas as passíveis intervenções de saúde. Isso pode significar em alguns países, independente do custo. mais uma vez que nenhum país pode fornecer gratuitamente todo o serviço de saúde numa base sustentável. Então, é necessário dizer efetivamente aquilo onde você vai ter que contribuir de alguma forma e tem que ver como se financia isso. E cobertura universal vai muito além do setor saúde, já que se baseia em intervenções nos fatores sociais de risco para a saúde, na melhora da equidade, nas prioridades de desenvolvimento, inclusão e coesão social. cobertura universal de saúde exige o fortalecimento do Estado. No financiamento, ou seja, tem que buscar minimizar o gasto direto das famílias utilizando recursos disponíveis, públicos e privados de forma integrada com racionalidade, eficiência e equidade. Recursos humanos, é preciso ter uma força de trabalho em saúde com salários adequados e incentivos associados ao desempenho com o prontimento com resultados. E aí, é uma coisa importante que várias experiências têm demonstrado que você não pode simplesmente ter uma força de trabalho desregulada. É necessário, muitas vezes, criar uma carreira sanitária, independentemente se seja para o setor público, setor privado ou seguridade social. Você tem que ter uma carreira sanitária que garante, especificamente, padrões comuns de avaliação de desempenho, de remuneração e de crescimento profissional daquelas pessoas que estão na área de saúde e capacitação. Essa é uma questão que é fundamental. Boa governança, sistemas gerenciais voltados para resultados, redes e instalações adequadas de saúde, sistemas logísticos para aquisição de insumos e medicamentos, avaliação no uso e aquisição de tecnologia de saúde, bom funcionamento do sistema de informação, como espinha dorsal do processo de planejamento, gestão, financiamento e entrega de serviços são todos elementos essenciais para essa boa governança. E a ideia de continuidade do cuidado. É necessário avaliar não apenas se os serviços de saúde são cobertos, mas a forma como eles são cobertos, centrados no paciente na integração dos cuidados. Todos devem ter acesso a um contínuo de promoção de saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento e reabilitação e serviço de cuidados paliativos através dos diferentes níveis e locais de atendimento no sistema de saúde. Então, a cobertura universal deve ser organizada em torno das necessidades expectativas das pessoas em termos de uma visão holística de longo prazo, que integre necessidades de saúde nas diferentes etapas do seu ciclo de vida. Bom, existem três temas para a unidação de saúde que são importantes. Primeiro, definir o conjunto de benefícios de saúde universitária garantido e atualizado, estabelecer os mecanismos de equidade para garantir a cobertura de saúde e definir os processos que garantam a sustentabilidade para atualizar e incorporar novos bens, serviços e prestações. Então, aqui, tem várias condições em cada um deles que eu não vou discriminar porque o tempo realmente já está avançando muito, mas o que é importante aqui, eu tenho uma discussão sobre isso no meu último livro que foi publicado em 2011, que se chama Do Global ao Local, os desafios da saúde no limiar do século XXI, pelo IBDES e pela COOPMED, que é a editora de saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. E nessa discussão, uma das coisas, um dos capítulos que eu coloco é a questão do universalismo utópico ao universalismo científico. Então, isso tem um pouco a questão de que é necessário discutir o universalismo no âmbito da desigualdade, é necessário discutir o universalismo em contextos específicos, como ele foi construído no âmbito dos países, dos estados europeus e asiáticos, são processos totalmente diferentes, pelo menos desenvolvidos, e a ideia dos universalismos tardios, que são um pouco as ideias dos nossos países em desenvolvimento e quais são as lições que a gente tem que aprender em relação a isso. E é necessário discutir a universalização da saúde e a hierarquia dos princípios. Cobertura, equidade e integralidade são princípios, mas nessa ordem, em que ordem eles devem aparecer ou em que parte eles devem ser organizados? A ideia de universalização é um fim ou um meio e a consequência do princípio antecipado da integralidade que é o tema da judicialização. Por exemplo, a judicialização em vários países da América Latina tem voltado ao tema da inequidade, porque a judicialização faz com que determinados grupos socioeconômicos que podem pagar advogados, que têm determinadas visões privilegiadas e mais educação, venham a cobrar muitas vezes determinadas questões do sistema de saúde, especialmente atividades que não são cobertas, porque a judicialização em relação às atividades que deveriam ser cobertas e não estão sendo cobertas, tudo bem, mas o pior é quando você tem uma nova terapia, um novo tratamento no exterior, alguma coisa que não está regulada pelo sistema e as pessoas continuam cobrindo e o juiz chega lá e dá esse processo. Então, tem muitas lições aprendidas nessa questão. Eu acho que os casos que a gente tem mesmo do Brasil, da Colômbia e de vários países mostram que esses processos são complicados. Bom, existem algumas soluções pragmáticas para o melhor uso dos recursos. Primeiro, avaliar a economia política dos atores relevantes e buscar um ou o melhor consenso possível para alcançar uma universalização de cobertura negociada que permita um esquema acordado de uso dos recursos maximizando os resultados para os cidadãos e minimizando as perdas dos atores envolvidos. O outro, evitar a fragmentação excessiva dos recursos para a clientela diferenciada através do asseguramento público, da seguridade social de base comunitária. É necessário o máximo possível fazer com que a gente tenha um processo no qual existe um contínuo e regras similares na utilização desses recursos. A ideia de compras estratégicas de serviços, medicamentos, insumos, para garantir melhores preços, maior racionalidade no uso de recursos, maior poder de barganho na hora de entrega. E a ideia de homogenizar e padronizar as formas de uso, os fluxos de recursos, informação, processos, etc., para que possa aumentar a eficiência, reduzir a morosidade dos processos e fazer com que todos tenham uma ideia adequada do que fazer. Então, aí a gente tem a última questão que é a ideia do particular no geral. Uma das frases que eu gosto muito do Albert Einstein é quando ele foi questionado, porque chegaram em várias bancas quando ele estava no prêmio Nobel para ganhar o seu primeiro prêmio Nobel, diziam o seguinte, olha, a sua física é totalmente contrária à física newtoniana. E ele falou assim, não, eu não estou contrapondo a física newtoniana com a minha física, mas eu só estou dizendo que a física newtoniana é um caso particular da teoria geral da relatividade. O que eu quero colocar aqui é que a ideia de sistema universal de saúde é um caso particular da universalização da cobertura. E então, você pode ter, realmente, especificamente, uma universalização que se chegue através de um sistema universal. Mas a ideia é que a cobertura universal de saúde, ela representa a cobertura universal de saúde é simultaneamente um objetivo e uma estratégia. Ela é um objetivo para cumprir um direito humano essencial que é o acesso universal a uma saúde integral de qualidade. Ela é uma estratégia que baseada em termos de extensão com a qualidade de proteção financeira permite alcançar o objetivo proposto. Ela requer a existência de um ou de múltiplos sistemas de saúde que, de forma integrada, permitam implementar a estratégia e alcançar o objetivo proposto. Portanto, o sistema ou sistemas de saúde, pode ser um, pode ser vários, são as estruturas através das quais se implementa a estratégia de cobertura universal de saúde para o alcance do objetivo de direito universal em uma sociedade, a uma saúde integral de qualidade. O sistema universal de saúde é um sistema de saúde, é parte da discussão que o sistema de saúde é um meio, não é um fim. Portanto, não pode ser chamado universal, ele pode ser chamado de único, como é o SUS. Quando a gente definiu o SUS, a gente definiu o SUS como um sistema único de saúde, não como um sistema universal. universal de cobertura estava na Constituição, mas não necessariamente o SUS é um sistema universal, ele é um sistema único. Ele pode ser chamado de único, o que é universal é a cobertura que ele pode proporcionar para lograr o direito universal da saúde. Lograr uma cobertura universal através de um sistema único de saúde como o SUS é um caso particular de uma estratégia geral de cobertura universal de saúde como a proposta pela OMS, que pode se utilizar de outros sistemas como os de seguridade social, de combinação entre sistemas públicos e da seguridade social e sistemas privados. Mas tudo sob uma forte regulação pública para alcançar a cobertura universal. Portanto, a dicotomia de cobertura universal e sistema universal não existe. O que existe é uma complementariedade na qual se pode pensar que uma coisa não se propõe necessariamente à outra. bom, eram um pouco essas ideias que eu queria passar para vocês. Espero que elas sirvam para a gente que possa passar adiante e ver como é que a gente implementa o SUS, que é a opção que a gente teve aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.